Nosso convidado é o editor do jornal mais popular do Rio de Janeiro e o do jornal que também é o mais descolado do Brasil. Vamos conhecer os segredos por trás do Jornal Meia Hora. Humberto Tizionna! Humberto Tiziolas. O traje, por que essa música para o Humberto? A música fala que ele leu o jornal e que, embora a notícia fosse triste, ele teve que rir. É mais ou menos o que acontece ali. Valeu. O Humberto, são quantos anos de meia hora? 11 anos, rapaz. Completamos nosso aniversário, foi agora 19 de setembro. Então, parabéns. Parabéns, parabéns. Obrigado. São 11 anos de jornal ou 11 anos que você está lá? 11 anos de jornal e 11 anos que eu estou no Meia Hora. Você é o fundador, então, do Meia Hora. É, eu fui, assim, eu já trabalhava no Jornal o Dia antes, que é da mesma empresa, né, que edito Meia Hora. E aí, quando resolveram fazer o Meia Hora, me puxaram para ser o primeiro editor e eu estou até hoje. Muito bem. Então, é culpa sua, todas as grandes capas clássicas. É, minha e da equipe lá, né? Aham. A sua função lá, você só faz as capas, você é editor também? Eu sou editor, faço de tudo um pouco lá e as capas, responsabilidade minha, mas com a colaboração da equipe toda e até de fora da equipe, às vezes. Até de fora da equipe? Todo mundo quer dar uma dica para a capa do Meia Hora e a gente adora isso. E de onde chega a sugestão? O e-mail, o Facebook? Facebook, e-mail, o motorista de táxi que você pede para ir na porta do jornal, ele já sugere uma sacanagem ali para cá. Você usa a manchete de motorista de táxi? Já, já. Porteiro do prédio. Ah, que legal. É, né? Mas agora que está todo mundo te vendo na TV, tenho certeza que vocês vão andar na rua e vão ficar, ah, tem uma manchete, vai triplicar a sugestão. E depois, eu vou adorar, assim, eu quero mesmo a sugestão. Você sempre gostou desse jornalismo... São bem-humoradas a capa, eu adoro saber o que vai sair. Às vezes acontece um fato, eu falo, quero saber como Meia Hora... E cobram, rapaz. E cobram? Cobram. Você sempre gostou desse lado bem-humorado do jornalismo ou você exercitou esse lado bem-humorado quando foi para o Meia Hora? Cara, desde criança, adoro, sou apaixonado por jornalismo popular e por humor. Você lia a revista Média? Lia a revista Média, muito. Lia a caceta popular, lia o Planeta Diário, que depois juntaram e viraram... Notícias populares, inspirou de alguma maneira? Notícias populares, demais, sou muito, muito fã, assim, embora morasse no Rio de Janeiro, sempre que conseguia, olhava e adorava. Eu lembro do Bebê Diabo. O Bebê Diabo, Bebê Diabo do ABC, nasceu em Santo André em 1979, o ano que eu nasci. Olha aí. Em Santo André, no ABC. Olha aí. Pode ser que seja eu, hein? Pode ser, pode ser. A gente pode continuar a história no Meia Hora. Agora, o Bebê Diabo, para quem não sabe, aí vocês procuram no Google, Notícia Populares, Bebê Diabo do ABC. Notícia Populares era um jornal que tinha em São Paulo, o pessoal falava que você torcia a sair a sangue, né? Isso. Você exprimiu o jornal, saia a sangue. Que além de violento, eles inventavam histórias, inventaram a gangue do palhaço, Bebê Diabo que nasceu no ABC. Mas inventava? É. Hã? Inventava? Inventava. Você acabou comigo agora. Sério? Eu achava que o Bebê Diabo existia, pô. Pode ser, pode ser. A notícia é essa aqui, tem uma foto, ó. Falaram que esse bebê seria o anticristo que nasceu no ABC e eles cobriram e tal. Tinha até uma notícia falando que o Bebê Diabo pegou um táxi e falou pro taxista, toca pro inferno. Tava lá. Tava no jornal isso. Que inveja. Mas o Meia Hora, diferente do Notícias Populares, não inventa nada. Não inventa. O Meia Hora, ele pega o noticiário do dia, né? Como todos os jornais estão trabalhando em cima daquele noticiário. Você vê que a notícia que sai ali tá em todos os jornais. E quando é possível, a gente dá um tratamento... Com a ótica muito peculiar. Bem-humorado pra notícia. E esse tratamento bem-humorado fez um jornal local ganhar notoriedade em todo o Brasil. Todo o Brasil quer saber o que o Meia Hora vai dizer. Como é o processo de criação? Cara, a gente tem uma equipe lá, deve ter uns, sei lá, uns 5 ou 6 malucos, assim, que eu incluído, né, que a gente pensa nisso o dia inteiro, assim. E não é trabalho, não. É porque ele já pensa naturalmente mesmo, né? Então, aí às vezes, assim, a gente nem chegou no jornal ainda, já tá mandando mensagem um pro outro, qual é a ideia que tá. O raciocínio já é esse. Um vai piorando, no bom sentido, a piada do outro, até chegar na versão final. Como vocês escolhem a notícia que vai tá na capa? É a notícia mais importante e relevante? Ou a notícia que gerou uma sacada melhor pra tá na capa? É, varia, né? Varia, né? Em geral, o critério é o de qualquer jornal, que é de ir no assunto mais relevante, mais importante, mais, muitas vezes, do gosto do leitor e, se possível, dar um tratamento bem-humorado. Às vezes, o dia tá meio fraco, você pode optar por uma coisa que, de repente, não é uma notícia tão sensacional assim, mas que te permite fazer uma capa interessante. Vamos às capas, nós estamos falando tanto, eu tenho, eu separei algumas aqui que eu gosto muito, vamos começar falando da morte do Chaves. Chaves, da Venezuela, né? Da Venezuela, ó. Chaves com Z. Chaves com Z. Chaves morre sem querer, querendo. E o Kiko? E os caras ainda metem o Chaves ali. Eu tô vivo, eu tô vivo, eu tô vivo. Na época, tava, né? Aham. Aliás, você falou, e o Kiko, o Kiko vai estar no meu filme, que vai estrear no que vem, hein? Como se tornar o problema da escola. Aproveitei pra fazer merchan. Eu pego as entrevistas dos caras. Mais uma aqui. Essa daqui é boa. Põe aí. Fátima abandona Bonner e vai fazer programa. Essa daí não é do divórcio da Fátima Bernardes. Não, não, essa é uma antiga. É quando ela largou o Jornal Nacional. Quando ela sai do Jornal Nacional pra fazer o programa, encontro, né? E aí a gente apenas descreveu o que aconteceu. E só descreveu. Fátima abandona o Bonner e vai fazer programa. Foi isso que aconteceu. É literal. Com artista é de boa. Você vai lá, põe o artista na capa, mas você zoa traficante no Rio de Janeiro. É. Você não tem medo, cara? Não, mas esse aí foi preso. Então, tudo bem, né? Esse que você vai falar agora. Mas você não tem medo dele escapar? E falar, ah, eu vou escapar só pra pegar o cara que me zoou lá na capa do Meia Hora. No fundo, eu acho que até o traficante deve rir junto, assim, entendeu? Eu tenho certeza. Ninguém leva na maldade, não. Porque olha só o que você escreveu desse... Ó a zoeira com o traficante preso, ó. Ó lá. Polícia mete a mão no anal do alemão. Ui. Lembrando que anal é o nome do bandido. Anal é o nome do traficante. É o apelido, né? O apelido do traficante. O vulgo do traficante. Aí continua. Gostou dessa manchete ou quer escolher outra? Anal vai ficar trancadinho na cela. Anal preso igual prisão de ventre. Polícia mete anal na cadeia. Anal roda e fica com cara de bundão. Anal vai em cana e nem pisca. Anal... Anal tava custando milzinho. Era recompensa. Era recompensa do bicho de denúncia, isso. Quem tivesse informação... Quem metesse o anal na cadeia ganhava milzinho. Milzinho, é. Tem a outra aqui, G. Polícia vai pelos fundos e tranca anal. Bandido entra pros anais do crime. Isso aí foi o seguinte, né? Nesse dia vocês tiveram muitas ideias, né? Não, porque foi assim, né? Logo cedo, a anal foi preso. Aí começou todo mundo. Todo mundo tinha uma ideia de manchete, sugeria. E a gente falou, vou botar todas, né? Ah, tá certo. Não vou escolher uma. Então tem nove manchetes. O anal tá preso ainda? Tá preso. E a foto dele é de costas. Não sei se você reparou. Eu reparei e põe de novo aí. Bem de costas, com um detalhe, com um balãozinho ali. Quem tem anal tem medo. Seria boa uma também dessa? Polícia do mal não deixa anal. Olha aí. Olha essa aqui também, cara. Olha essa aqui, que sensacional. Braço direito de chefão do tráfico, só tem o braço esquerdo. É a foto do cara. E a foto do cara aleijado lá do lado. Aí logo embaixo, PQP. Ponte que partiu. Foi uma ponte que caiu. Não, é a ponte Rio-Niterói, que teve algum problema, que eu não me lembro mais, engarrafamento, aí... Ah, o Fat Family foi um traficante que morreu recentemente, olha qual era a capa, isso de 29 do 6, quando ele escapou, olha lá. Ajude a achar o Fat Family. É porque o Fat Family é o seguinte, ele estava baleado, internado num hospital lá do Rio, e aí ele foi resgatado por comparsas de dentro do hospital, e ele pesa 300 quilos e a polícia nunca achava. Aí começou a ter piada aqui, piada ali com isso. Todo mundo procurando. Aí a gente deu uma ajuda ali. Aí vocês fizeram esse labirinto, olha lá, a polícia, você tem que ajudar. Isso. É só a capa que é zoeira, ou as matérias também tem humor no texto? Tem algum humor, mas tem menos humor do que a capa, porque senão ia virar um, e ele é um jornal antes de tudo, né? Sim, sim. Então, as matérias tem ali, alguma graça, uma ou outra, mas é a matéria, a informação tá toda ali pra o cara se manter informado. Agora, não é só capa bem-humorada, é que o Meia Hora tem, tem capa séria também. Tem capa séria, muita capa séria. Quando a ocasião pede... Até porque você não vai fazer piada, não faz sentido nenhum fazer piada com assuntos trágicos, por exemplo. Por exemplo, a chacina, essa chacina foi no Rio, né? Foi na escola em Realengo. Ah, aquela chacina na escola, ó. Isso. Tem o memorial aí das vítimas da chacina. Isso. Uma capa séria. A gente optou por uma capa mais sensível, que era o clima no país todo. Acho que além do Rio, né? São crianças, asas e anjo. E também quando caiu a ciclovia, vocês fizeram uma capa séria, mas traduzindo que é vergonha. É. Genial essa capa. Eu tenho uma dúvida do nome. O jornal Meia Hora era o Última Hora antes, não? Não, 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 não. E por que Meia Hora? Meia Hora porque ele é um jornal com poucas notícias, curto, que você pode ficar informado em meia hora, entendeu? Então, você vai no trem, no ônibus, lendo, chega no trabalho, já está informado. Meia horinha. Meia horinha, já está sabendo de tudo. É essa a ideia. Muito bem. Agora, a esporte também rende muito piada, né? Muito, muito. Muita pilha, muita provocação. O Meia Hora, ele cobre tudo, esporte, celebridade, política, polícia, economia, tudo. Olha, voltamos já, já, com mais capas divertidas e histórias legais aqui do Meia Hora, não sai daí, voltamos com mais Humberto já, já. Muito bem, estamos de volta com... Voltamos com Humberto Tiziolas, o editor e cabeça das capas míticas, mitológicas, do jornal Meia Hora do Rio de Janeiro. Vamos continuar a conversa. Você gostou das Olimpíadas? As Olimpíadas... Pô, muito. Rendeu bastante capa. Rendeu bastante capa. A gente está lá agora no Rio, num momento depressão pós-Olimpíadas. Quando é que vai ter outra? Tinha que ter todo ano. Antes de começar os jogos, vocês já explodiram na internet com uma capa que foi essa daqui. Goleira que botou a perereca pra jogo tem medo de picadura. O que que foi? Quem é essa aqui? Essa é bem descritiva também, né? A goleira americana... A Roupesolo. Roupesolo. Ela, há um tempo atrás, ela teve umas fotos íntimas que vazaram aí na internet, que tem até um detalhezinho ali. Aham, põe aí pra gente ver o detalhe. Isso. Tem o detalhe ali. Tem os emoticons ali. Isso. E aí, pouco antes da Olimpíada... Vocês puseram o smile com a boca aberta ali. Legal. E aí... E pouco antes da Olimpíada, ela foi meio indelicada e postou lá numa rede social dela, né? Ah, tô pronta pra encarar o mosquito lá da dengue, da zica, lá no Rio. Quis tirar onda. É. E não foi muito feliz, né? E aí postou a foto ali com aquela roupa ali de pessoal que lida com abelha, né? Aí você mandou essa. É. Goleira que botou a perereca pra jogo tem medo de picadura, tá certo? Picadura de mosquito, claro, né? Claro, mas eu não entendi outra coisa que fosse isso. Não, não, claro. Tem mais uma de Olimpíadas. Ainda Olimpíadas, olha lá. Francês disputa a prova cagando e andando. E ainda meteu ali do lado. O Bolt tava aqui, mas já vazou. Pum! Pum! Sabe qual o nome desse francês? Ah. Tá escrito aí, ó. Já se borrou. Já se borrou. Gringo tem piriri durante a marcha atlética, ganha piriri. Já se borrou. E olha lá embaixo também, ó. Sabe rezar? Hoje tem Brasil e Alemanha. Belo lembrete. Ótimo. Mais uma das Olimpíadas, olha aqui. Ah, o japonês do Salto do Vara. O japonês, rapaz. Olha lá. Sushizinho do Japa ajudou o brasileiro a mostrar quem é bom de vara. Iroquio Jita derrubou o sarrafo com seu jaspion. E ficou fora da briga por medalha. Muito bom, cara. E aí permitiu o Tiago, né, que tá ali do lado, ganhar a medalha de ouro. E olha a tática ali que ele usou. Tiago usou a tática do violino. Virou a cara e meteu a vara. Maravilha. Sensacional. Alguma vez no Meia Hora foi processado por alguém? Pô, cara. Tipo, pô, vocês fizeram aí que eu... Me chamaram... Aí vai o traficante processar. Me chamaram de anal fechado? Que negócio é isso? Não, não, não. Traficante não, mas tem uma... 2008, se não me engano. O Fluminense foi pra final da Libertadores, né? E teve a infelicidade de perder a final dentro do Maracanã, lá pra LDU, que é um time do Equador. E aí, no dia... Dois dias depois, né, a derrota, a gente publicou um pôster que era o seguinte, né? A gente pegou uma foto do time do Fluminense no treino, os jogadores treinando, assim. E pegou uma foto de um supermercado que tem no Rio, que chama Mundial, né? E quem ganha a Libertadores, se classifica automaticamente pra disputar o Mundial de clubes. Como o Fluminense não ganhou, obviamente, ele não ia pra Mundial nenhum. Mas aí a gente fez uma montagem do time indo em direção ao supermercado... Cadê? Que tem o mesmo nome do torneio. É esse aqui, foi essa daqui, olha lá. Então era... E na capa tinha, assim, hoje grátis, flusão rumo ao Mundial. E era o time indo pro mercado mundial. É, e aí a gente tomou um processo... De quem? De um torcedor que ficou chateado. Um torcedor? Um torcedor do Fluminense ficou chateado e alegou que a gente tava fazendo propaganda enganosa. Porque ele comprou o pôster, que tava anunciado na capa, e não tinha pôster nenhum. Era uma sacanagem, uma brincadeira ali com o Fluminense. Mas ele ganhou o processo? Não, aí ele não só perde, né, o juiz dá uma sentença favorável ao jornal, como no texto, o juiz ainda sacaneia ele do início ao fim e diz lá, pô, se você não aguenta uma brincadeira como essa, você não tem que acompanhar futebol, você tem que acompanhar outro esporte, porque a brincadeira, a zoação faz parte do futebol. Perfeito. E ele ainda foi condenado, esse torcedor, pelo mesmo juiz a pagar uma multa por má fé. Que maravilha, cara. Caraca, podia ser capa, podia ser capa essa notícia, seria uma boa capa. E o juiz bem-humorado, tinha um espírito... Ótimo. Agora eu fiquei sabendo que o Meia Hora fez algumas capas aqui pro De Noite. Foi, sob encomenda. É, vou ver agora, tá aqui, vamos ver agora. Vou ver agora em primeira mão quem tá em casa. Exclusivo. Meia Hora entrega tudo sobre a vida sexual da galera do De Noite. Juliana, famosa por ser papamúmia, tem misterioso amante da categoria sub-óbito. Murilo, tentou dar o flagrante e saiu amaró, e seguiu uma amarola, mas tinha tanta fumaça que não deu pra ver quem era a parceira. Léo Lins, adotou o penteado piscina pra atrair a mulherada e pegar geral. O cabelo tá cheio, mas dá pra ver o fundo. Piscina. Danilo, censurado. A zoeira com ele tava bem aqui, mas como é o chefão do programa, mandou cortar. Tá certo, ainda bem. Como é que você faz isso? Ainda bem. Tava boa a piada. Tava boa a piada. Não, aqui não, o programa é meu, cara. Tem mais uma capa aqui, ó. Roger faz 60 anos e continua papando a galinha amarelu. E a vaquinha assar ali também. E a vaquinha que tá falando. E a vaquinha que tá falando. Outra aqui agora, do Mingau. Exclusivo, fã do sucesso de Bruno e Marrone, Mingau não sai dos estúdios da Praça É Nossa, onde orienta com muito carinho as figurantes, tudo em nome da arte. Ele gosta de dormir na praça. Esse é o gordo do baixo, não é? Humberto, muito obrigado. Foi bem legal a nossa conversa. Volte sempre. Volte em breve que mais capa pra gente conversar. Prazer. Valeu, cara. Foi legal.